Olá, eu sou Cláudio Brito e nesse vídeo a gente vai falar de hábito. Hábito é aquilo que você precisa trabalhar incansavelmente em direção àquilo que você pretende realizar. Não há como escapar ou fazer algo diferente. O fato é que as pessoas bem-sucedidas sabem isso e trabalham ativamente para construir hábitos de sucesso. Mas a pergunta aqui é como as pessoas bem-sucedidas fazem isso? Como é que elas criam hábitos de sucesso e implementam, trazem esses hábitos para o dia a dia delas? Nós estamos falando aqui da diferença entre o ordinário e o extraordinário. Então, se você quer mudar a tua vida sabendo o que as pessoas bem-sucedidas fazem no seu dia a dia, como elas trabalham os seus hábitos, fica comigo, que eu vou revelar nesse vídeo os avanços dos livros mais recentes e também na neurociência para apoiar você numa mudança, que não deve ser aquela mudança radical, mas uma mudança sendo feita passo a passo, dia a dia, rumo ao teu futuro extraordinário. Isso realmente vai fazer a diferença ao longo do tempo, ao longo dos anos. E se você realmente está frente a frente com algo que você quer realizar, quer fazer diferente, quer fazer mais do que aquilo que você jamais sonhou, esse é o vídeo para você assistir. Antes de assistir, eu quero te pedir um grande favor. Dá aquela curtida, aquele joinha é muito importante para a gente, porque é ele que vai sinalizar se você gostou do vídeo ou não. E isso faz toda a diferença para o algoritmo do YouTube perceber que o assunto que a gente está tratando é legal e, obviamente, ele vai mostrar para mais pessoas. Isso vai fazer uma grande diferença no meu hábito de produzir vídeos tão bons quanto esse, ou até melhores para pessoas como você. Então, se você gostou, nos ajude, que certamente a gente vai produzir muito conteúdo bacana ainda, como esse vídeo que está sendo produzido agora. Como a gente já falou de livro, eu quero reforçar três livros que são fenomenais para você que quer ir a fundo no assunto hábito. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, é um deles. O segundo é como dobrar seu lucro em seis meses ou antes, escrito pelo Bob Pfeiffer. Ele traz vários conselhos dos CEOs das 50 maiores empresas americanas. Tem muita coisa que eu extraio de lá. Inclusive, eu já criei um vídeo só falando do hábito desses CEOs, que realmente faz toda a diferença no dia a dia de alguém que é empreendedor. E, por último, eu quero trazer o livro que eu estou lendo agora, chamado Hábitos Atômicos. Esse livro é fantástico. E eu trago alguns insights que eu tirei de lá, nesse vídeo aqui. E o resto vem da neurociência. Vem dos estudos que eu realizo para realizar, para fazer as formações que a Global realiza mundo afora. Então, fica comigo, que tem muita informação quente. E se você gosta de ler, dá uma olhada nos links que eu coloquei abaixo desse vídeo. Eles vão te levar diretamente para o site da Amazon, onde você pode comprar esses livros. Realmente, eu recomendo, porque são livros muito bons, e não só eu recomendo eles. Se você for ver no site da própria Amazon, você vai ver que eles são muito bem cotados. Alguns deles, inclusive, bestsellers. Alguns, realmente, livros que fazem a diferença na tua vida. Para começar a falar de hábito, a gente vai trazer um recurso da antropologia. A nossa espécie é datada de 300 mil anos atrás. Então, a gente está falando de bastante tempo. A última atualização que se tem notícia nesse sistema que opera os hábitos no nosso cérebro data de pelo menos 50 mil anos. Então, é bastante tempo em que a nossa espécie já vem evoluindo. E que mantém algumas coisas do passado. Bom, vamos lembrar que, no passado, a gente vivia em uma savana africana, provavelmente dentro de algum local que nos escondia de prováveis predadores. Então, imagina que você está no fundo da caverna e você escuta um barulho lá fora. O nosso cérebro primata decidia correr. E essa decisão era tomada em poucos segundos. Vamos lembrar que o cérebro tem uma grande meta, que é manter você vivo. E para manter você vivo, ele quer manter você a salvo, fazendo coisas estritamente urgentes, como se alimentar ou ir à caça. O grande problema é que a gente já não vive mais numa savana africana. Muita coisa mudou. E o cérebro continua operando daquela forma passada. Por quê? Porque funcionou. Você está vivo, está assistindo esse vídeo aqui comigo. Agora, do ponto de vista da neurociência, o cérebro é o órgão que mais consome energia do corpo. Apesar de ter menos de 2% da massa corpórea, ele consome até 20% de toda a energia que é consumida no corpo durante o dia. Uma hora de intenso trabalho intelectual equivale a uma hora de intenso trabalho físico. Só para você perceber o quanto de energia é gasta numa atividade que, aparentemente, você sentado pensando, não está gastando muita coisa. Mas não é assim que funciona. E por isso, o cérebro trabalha diversas formas para economizar energia. E uma delas é o hábito. Perceba que quando você, por exemplo, aprendeu a andar de bicicleta, você aprende. Esse hábito é armazenado em algum lugar do teu cérebro e mesmo anos depois, quando você vai tentar andar de novo, o que acontece é que você descobre que continua sabendo andar. Você não desaprende para aprender de novo. Basta uma vez e esse conhecimento está dentro, está armazenado no teu cérebro. Então, o cérebro vai agir para te manter vivo. Lembra da antropologia. E pela neurociência, ele vai trabalhar para economizar energia. É assim que ele funciona. Então, sabendo do funcionamento do cérebro, a gente precisa agir de uma maneira inteligente para usar essa arma que tem tanta potência, tanta qualidade, da melhor maneira. Agora, como a gente vai fazer isso, é que nós vamos falar durante esse vídeo. Agora, qual é a grande sacada dos bem-sucedidos? Qual é a grande sacada das pessoas que estão a todo momento transformando seus hábitos e criando rotinas onde elas agregam hábitos vencedores em direção àquilo que elas querem realizar? Enquanto alguém procrastinador, aquele que deixa tudo para depois, vicia na adrenalina de entregar algo no último segundo, alguém bem-sucedido perde mais tempo, investe mais tempo, criando rotinas que vão fazer ele realizar mais com menos. Ou seja, em menos tempo, ter mais resultado, mais qualidade na entrega. Mas acho que a grande pergunta aqui é como chegar lá. Como eu posso, através da minha rotina, através dos hábitos que eu tenho, ser realmente alguém bem-sucedido? O primeiro passo é você dar passos do tamanho da sua perna. Nem muito 8, nem muito 80. O que eu quero dizer com isso? Aqui não cabe você realizar, você trabalhar com metas muito distantes daquela que você pode alcançar. E também nem metas muito curtas, porque aí fica muito fácil e você acaba perdendo a graça por realizar aquilo. Então, a grande sacada aqui é você estabelecer algo que seja desafiante, mas que realmente faça sentido para a tua rotina. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Imagina que eu queira aprender uma nova língua. E eu estabeleça uma meta bem distante de estudar todos os dias, incluindo o final de semana, uma hora por dia. Existe uma grande chance de, com o tempo, eu me canse dessa rotina e acabo por abandonar o projeto de aprender uma nova língua. O contrário também é verdadeiro. Eu posso colocar, olha, vou ler apenas um parágrafo por dia. Pode ser uma meta boba, que não vai trazer muita graça e vai demorar muito tempo para eu ter o aprendizado esperado. E isso também vai me fazer largar esse hábito com o tempo. Então, eu escolho uma meta desafiante, mas sem ser muito desafiadora, nem tampouco tão boba. Eu posso colocar uma meta de ler uma página por dia, descansando aos finais de semana. Agora, a grande pergunta é o que é 8, o que é 80 para mim? Esse é um número que só eu sei. Ora, para mim, ler um parágrafo por dia pode ser uma meta boba. Para você, pode ser uma meta realista. E vice-versa. Então, só quem sabe esse número é você. E se você não sabe, a dica aqui é você testar. Será que estudar uma hora por dia, incluindo os finais de semana, é algo pesado para você? Pode ser que não. Pode ser que você já tenha essa rotina e isso seja tranquilo para você. Então, a régua é sua e não minha. E só quem sabe ela é você. E se você não sabe, teste, valide, para você realmente saber até onde você pode ir e criar hábito que você vai realizar sem desistir dele no meio do caminho. O segundo passo é você observar quanto tempo vai levar para esse hábito se estabelecer no seu sistema. Segundo o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, você pode levar até 69 dias para estabelecer um novo hábito. Muita gente fala em 21 dias, mas isso é um mito. Cada pessoa tem um sistema, uma forma, e o aprendizado de um novo hábito pode demandar mais tempo do que outro. Então, 69 dias é o período máximo e você deve olhar para si e perceber que durante algum tempo você vai precisar insistir para manter esse hábito no teu sistema funcionando e você praticando ele todos os dias. O terceiro passo é o que eu mais gosto. Ele vem do livro Hábitos Atômicos e é o de você atrelar um novo hábito que você quer alcançar a algo que você já faça, um hábito que já esteja instalado no teu sistema. Vou dar um exemplo. Eu tenho um hábito de meditar e eu já faço isso há pelo menos 4 anos. Todos os dias, incluindo final de semana, eu medito por pelo menos 15 minutos, às vezes até mais. E o que eu posso fazer? Na minha rotina, durante esses 4 anos, eu também me exercito. Mas isso está longe de ser um hábito tão forte quanto a meditação. Algumas vezes eu faço, outras vezes não. Às vezes eu corro, às vezes eu nado. O que eu posso fazer? Eu posso atrelar o hábito da atividade física ao da meditação. E assim, ao terminar uma meditação, eu posso me exercitar por pelo menos 15 minutos. Estou fazendo isso agora e está dando super certo. Por mais que você possa pensar que um pequeno hábito de 15 minutos não faça qualquer diferença na sua rotina, você precisa pensar que é no longo prazo que esse hábito passa a pagar dividendos. Imagina que, se você se exercitar 15 minutos por dia, ao final de 5 anos, pode ter certeza que o teu corpo vai estar muito melhor do que alguém que vai pouco à academia ou vai uma semana e na outra já falta. Então, é a sequência que você vai dar para que esse hábito seja instalado no seu sistema e ele vai pagar dividendos no longo prazo. Talvez, fique mais claro se a gente der um exemplo financeiro. Imagina que você guarde 15 reais todos os dias. No final de um mês, você já vai ter 450 reais. E no final de um ano, você pode ter 5.400 reais. Isso sem falar de juros. Então, é no longo prazo que um hábito se paga. O quarto passo, esse é extremamente importante, é você passar a visualizar aquilo que você quer alcançar. Então, imagina o seguinte, imagina que eu queira me aposentar, eu tenho 20 anos de idade, quero me aposentar com 50 anos e ter guardado pelo menos ali 1 milhão de dólares na minha conta ou nas aplicações que eu tenho. Obviamente que eu tenho 30 anos de prazo e eu vou ter que guardar uma quantia todo mês. Já fiz as contas aqui e pelo menos 95 dólares eu vou ter que guardar todos os dias. Pode ser que essa seja uma realidade para mim tranquila. Se eu ganho, por exemplo, 200 dólares por dia, 95 dólares é algo tranquilo. Aí, eu vou ter duas rotinas possíveis, que é uma, a de guardar e a segunda, que é a de investir. eu vou precisar procurar saber as melhores aplicações para esse dinheiro render. Pode ser também que eu esteja muito distante dessa realidade. Quando isso acontece, eu vou precisar agregar um terceiro hábito. Qual é esse hábito? O de escolher, ou pelo menos selecionar, novas formas de aumentar as minhas fontes de renda. Então, imagina, eu sou, imagina que eu seja professor de uma escola. O que eu posso fazer? Eu posso abrir um canal do YouTube, eu posso lançar meu curso online, um curso numa área que eu domine. O que é isso? Eu estou abrindo novas possibilidades de receita. Perceba que isso é ativo. A diferença entre alguém bem-sucedido e alguém que fracassou naquilo que quer realizar é exatamente essa. O bem-sucedido não vai descansar enquanto o que ele quer, a visão de futuro dele, estabelecida, não se realize. E uma dica fenomenal é justamente essa, você vislumbrar que aquilo já aconteceu lá na frente e se beneficiar da visualização disso. Ter o sentimento de que aquilo já realizou. Qual é o sentimento? Provavelmente eu estaria muito alegre, muito feliz, comemorando, talvez, com a minha esposa, com meus filhos, fazendo uma viagem. Só o fato de visualizar isso já me traz vários benefícios. e me estimula no dia a dia a alcançar aquilo que eu quero. Perceba que a grande diferença aqui entre alguém de sucesso, alguém que foi lá e fez acontecer e alguém que não teve resultado é exatamente essa. É de ver e trabalhar ativamente para aquele futuro aconteça. E como é que eu vou fazer isso? Através dos meus hábitos. Se eu falhar, obviamente que a minha visão de futuro está falhando. quero fazer o último convite para ti agora. Se você acha que essas dicas são importantes e que elas podem te ajudar, lembra de seguir o nosso canal, lembra de comentar como é que você vai estruturar isso. Se tiver alguma dúvida, também traz para a gente e principalmente lembra de indicar. Tenho certeza que as pessoas que você conhece irão te agradecer bastante por receber esse vídeo. Tem coisas aí, gente, que eu libero apenas nos meus cursos para treinadores de alta performance e você está recebendo aqui gratuitamente. Obviamente, seria bem interessante receber o teu like de volta. Meu muito obrigado, fica com a gente e indica, fala desse vídeo para outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente pode influenciar muitas pessoas positivamente falando do que tem aqui nesse conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.